Pique, Lique, Arno. Pique, Lique. Pique de picador. Lique, de liquidificador. O pique é super potente. Não, potente mesmo é o Lique. O pique é muito mais rápido. O pique é pra picar, pra moer, pra ralar. Rápido é o Lique. Faz sucos, vitaminas, maionese. O pique é muito melhor. Deveria se chamar... Pique, Pique. Não, Lique, Lique. Pique, Pique. Lique, Lique. Alessandro, você não entende absolutamente nada disso. O que é isso que você entende? Olha, ele não tem a menor credibilidade. Não leva a sério. Pique, Lique, Arno. Com a garantia de ser Arno.